Senhoras e senhores vereadores, nobres assistentes que nos dão a honra de suas presenças, prestigiando a sessão na noite de hoje, bem como a imprensa e os servidores desta casa. Primeiramente, seu presidente, para concluir o raciocínio, o pensamento das explicações pessoais que ocupei na última, e são dez minutos, só para concluir, dizer que o nosso governador, se não fosse o 17, não seria governador. Se ele fosse candidato por qualquer outra sigla, não seria governador. Então ele foi eleito na onda Bolsonaro. Assim como alguns deputados, tanto estaduais como federais, por esse Brasil todo, se elegeram nas costas do 17. Então eu vejo que o nosso governador, ele tinha que ser um pouco mais coerente em termos, porque se ele está lá, mesmo não foi preparado para estar, não foi preparado para ser governo, mas ele está lá, porque a onda 17 colocou ele lá. Mas de qualquer forma, também a ingratidão vem. Você vê que esta semana ele escolheu como líder de seu governo, quem? Uma deputada, que é do fórum, faz parte daquele grupo comunista, do PDT. Então acho que ele teria que ter escolhido uma pessoa mais do ninho, mais do ninho, para ele ser um pouco coerente. Mas de qualquer forma, nós desejamos, porque é o nosso governador e o respeitamos como governador, quer queira ou você não queira, e desejamos que faça uma boa gestão. Isso é o nosso pensamento e a nossa vontade e o nosso querer. Porque torcemos sim para todos os governantes façam um bom governo, porque quem ganha é o cidadão. Se ele fizer um mau governo, o prejuízo é do cidadão. Então, por isso, nós torcemos sim para que ele faça um bom governo, mesmo com uma série de dificuldades de preparo, etc. Mas, para isso, ele pode se assessorar muito bem, que ele poderá ter, lograr algum êxito e deixar de ser um pouco teimoso. Mas, sucesso, que o sucesso de Carlos Moisés, à frente do governo do Estado, é o sucesso de Santa Catarina, é o sucesso de todos nós. Para bem-estar de dias melhores para os catarinenses. Nós queremos agora fazer alguns comentários, que nós lemos toda a inicial da denúncia e, pelo decreto 2001, no seu artigo 4º, inciso 1, é muito claro jamais o Executivo interferiu em impedir o funcionamento da Câmara. O funcionamento da Câmara e da instituição. E também, em nenhum momento, teve algum vereador que foi intimado e, de qualquer outra forma, notificado, deixando de exercer suas funções. As funções são regimentais e, para isso, ele foi eleito. Ele é o legítimo representante do povo e ele tem o seu direito de bem defender. É claro que, nesse afã, houve alguns atropelos, alguma intenção de tirar algum proveito. O vereador Simas explicou bastante bem. E esta UPA está dando dor de cabeça desde quando o prefeito era Paulo. Veio o Prudência, acho que era 1 milhão e 600, 1 milhão e 600 que tinha que devolver ou botar se ela funcionar. E, provavelmente, vai dar muita dor de cabeça para os outros que virão. Por quê? O ponto-chave é a falta de... Se tivesse recurso em abundância, a saúde está gastando uma média de 30% e tem dificuldades e tem problemas. Porque a cidade cresce de forma... Bem, eles necessitam de amparo e, então, vai cada vez mais... Brusque vai crescendo desordenadamente e o município, hoje, é o grande responsável pelo Sistema Único de Saúde. E haja recursos. O bom seria se pudesse fazer aquela policlínica, estivesse funcionando, redondo, atender o povo de Santa Terezinha e adjacências. Claro que ia aliviar a Zambuja. Mas não está funcionando por quê? Desde o tempo do prefeito Paulo, que ficou para terminar, desde o prefeito Prudência, faltou o quê? Recursos. Por isso é que ela está nessa pendenga. E queremos dizer mais. Por que que nós votamos pelo arquivamento? Olha, falta de substância para tu, nessa petição de encaminhamento, está pedindo a cassação. Então, como falou bem o vereador Celso, qual é o dolo? Eu também tenho que estar côncio, certeza dos fundamentos que levaram ao crime. E buscar o crime, o dolo, está difícil para achar. Então, não é assim, cassar. Então, se não cabe a cassação, não tem fundamentos suficientes, como a também do Paulinho não tem. Eu sou pelo arquivamento das duas. Certo? Então, nós temos que ter maturidade e pensar na governabilidade. A insegurança jurídica que isso traria para o município era só prejuízo. Porque seria mais uma decisão política do que constitucional. Falta fundamentação jurídica para se chegar a uma cassação. Isso não é bem assim. Então, por isso, nós optamos pelo arquivamento, como também o próximo, se chegar, pode contar comigo que vai ser assim também. Porque nós não concordamos que nós temos a responsabilidade da governabilidade. Que governo, nós somos muito mais governo. A responsabilidade de governar que o próprio executivo, que tudo passa por aqui. Concedo a parte ao nobre vereador. Obrigado pela parte, vereador José Zancanaro. Eu concordo de muitas coisas que o senhor comentou, mesmo porque aceitar o pedido para poder verificar. No entendimento aqui, se teria que se ver, porque toda a estrutura da administração agora vão usar para metralhar um vereador que vai estar fazendo o trabalho dele. Só essa questão, mas eu concordo com a vossa excelência. que a gente sofre um processo de cassação, é lógico, teve um monte de políticos que se reuniram, caçaram um prefeito, e hoje o problema aconteceu com a cidade. Não adianta nós aqui falar, a população lá fora fala. Mas eu concordo em parte com como o senhor coloca. Seria isso, muito obrigado. Obrigado pela parte, nobre vereador, que nós temos que ter muita responsabilidade. Primeiramente, a insegurança jurídica que ia trazer para a cidade. E sem fundamentos, para nós aceitarmos essa premissa da denúncia, para dar procedimento, e lá na frente, se eu para mim votar pelo procedimento, eu teria que estar côncio, com convicção de irregularidades fundamentadas, não por supostas irregularidades. Por isso, nós votamos pelo não procedimento, porque também nós não votaríamos na cassação, como também é pleiteado. Nós queremos cumprimentar a todos, que aqui é um fórum de debates, cada um exprime a sua ideia e defende o seu habitat, de acordo com a sua capacidade, de acordo com os seus interesses, porque aqui seria uma decisão mais política do que jurídica. E nós vamos trazer a insegurança jurídica para o município. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.